Plenário rejeita projeto que fixava em 12% a alíquota do ICMS sobre o combustível da aviação. Ex-procurador Marcelo Miller admitiu ter orientado os irmãos Batista no acordo de delação premiada antes de sair do Ministério Público. Comissão de Constituição e Justiça avança na aprovação de projetos do pacote de segurança pública. Destaques desta edição do Senado Notícias. Olá, boa noite. Depois de semanas em debate no plenário, o Senado acabou rejeitando o projeto que igualava em todo o país o ICMS sobre o combustível de aviação em 12%. A proposta recebeu 43 votos, mas precisava de 54 e vai ser arquivada. A cobrança de ICMS sobre o querosene dos aviões fica como está. Na CPMI da JBS, o ex-procurador da República, Marcelo Miller, afirmou que não cometeu crime nem fez jogo duplo ao orientar o grupo JBS na preparação da delação premiada e do acordo de leniência dos irmãos Batista. O ex-procurador da República, Marcelo Miller, fez parte do grupo de trabalho da Operação Lava Jato. Em fevereiro deste ano, pediu exoneração do cargo de procurador e em abril já atuava como advogado no escritório que trabalhou nas negociações do acordo de leniência da JBS. Segundo o ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, os áudios entregues pelos irmãos Joesley e Wesley Batista sugerem que Marcelo Miller teria auxiliado os delatores e influenciado decisões do próprio Rodrigo Janot em futuros acordos de delação premiada com o Ministério Público Federal. Mesmo com o habeas corpus, o ex-procurador decidiu falar. Marcelo Miller negou que Eduardo Pelela, chefe de gabinete de Rodrigo Janot, e o próprio Janot, tivessem conhecimento de que ele estava orientando a JBS na delação premiada e no acordo de leniência. Disse que nunca foi braço direito de Rodrigo Janot e que a relação deles sempre foi profissional. Disse ainda que o pedido de sua prisão, feito pelo ex-procurador Rodrigo Janot, não tinha base jurídica. O pedido de prisão foi um disparate completo, juridicamente, de parte do procurador-geral da República, do então procurador-geral da República. E eu não vou me limitar a fazer a crítica, eu vou, com a vênia do plenário de vossa excelência, dizer por quê. Em primeiro lugar, eu não tenho foro e não foi apontada conexão com nenhum titular de prerrogativa de foro. Portanto, o procurador-geral não tinha atribuição para eu pedir a minha prisão. Em segundo lugar, ele me imputou tipos penais que são completamente fora da marca. Organização criminosa? Peraí, quais são os crimes que supostamente eu teria me articulado para praticar? Eu estava preparando uma empresa, incentivando uma empresa a se limpar. Ao ser perguntado se ele teria traído o Ministério Público, Marcelo Miller negou e reafirmou que não cometeu crime. Por que eu não traí o Ministério Público, deputado? Não traí pelo seguinte, tudo que eu incentivava a empresa a fazer, era o que eu faria se eu estivesse no exercício de alguma atribuição. Eu incentivava a empresa a se remediar, a procurar as autoridades no Brasil e no exterior, a dizer a verdade. A V. Exª vai ver que eu não cometi crime, não. Mas eu fiz uma lambança. Ele explicou que não avaliou as consequências da decisão. Ao refletir sobre a situação, analisei que não havia crime e não havia atos de improbidade, não havia ilícito. Mas eu não atentei para as percepções, eu não atentei para as interpretações que isso podia suscitar. Eu estava fora do grupo de trabalho da Lava Jato, como membro efetivo, desde julho de 2016. Então, quando falam em jogo duplo, jogo duplo não é uma expressão jurídica, é uma expressão coloquial. Mas a gente entende que alude a situação em que uma pessoa atua ao mesmo tempo em duas pontas antagônicas, solapando em uma o trabalho da outra. Isso nunca aconteceu. Marcelo Miller negou também que tenha orientado Joesley Batista a gravar o presidente Michel Temer. A Comissão de Constituição e Justiça deu hoje mais um passo na aprovação do pacote de medidas para aprimorar a segurança pública no Brasil. Uma das medidas aprovadas quer padronizar os dados do setor. Um dos projetos aprovados pela comissão muda a lei sobre o Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, Prisionais e Drogas, o SINESP. De acordo com o texto, a inclusão dos dados deverá ser feita de forma padronizada. E as informações deverão estar disponíveis na internet. Além disso, os estados e distrito federal deverão encaminhar ao sistema a taxa de elucidação de crimes. Hoje, cada unidade, senhor presidente da federação, tem critérios próprios de classificação dos crimes. Por exemplo, em alguns estados, os homicídios dolosos entram na categoria outros crimes com resultado de morte. O tratamento dado à resistência seguida de morte, que são os autos de resistência, também varia de um estado para o outro. O contingenciamento de recursos destinados ao Fundo Nacional de Segurança Pública também deverá ser proibido, de acordo com outra proposta aprovada pelos senadores. Dados do Sistema de Acompanhamento Orçamentário, o Siga Brasil, mostram que dos 4,4 bilhões de reais autorizados no orçamento de 2012 a 2017, menos de 2 milhões foram engenhados. Outro projeto aprovado pela comissão torna crime o porte das chamadas armas brancas, como, por exemplo, facas, canivetes ou estiletes. A pena prevista é de 1 a 3 anos de prisão, além de multa. O projeto deixa claro, no entanto, que não será considerado crime o uso desses instrumentos nas atividades para as quais eles foram fabricados. Foi aprovado também um projeto que prevê mais vigor na punição do feminicídio e ainda uma mudança no Estatuto do Desarmamento para permitir que moradores de áreas rurais possam ter autorização para posse de arma de fogo. Tem aumentado extraordinariamente os casos de violência na área rural e essa desproteção nós temos que ter atenção a elas, especialmente, como eu digo, impedir que um pequeno agricultor, para defender sua família, não possa fazer uso de uma arma. Essa população rural virou uma espécie de uma presa fácil. Os bandidos sabem que as pessoas não têm uma arma em casa e, por isso, os índices de assalto, de invasão de propriedade, isso aumentou muito. Nós somos frontalmente contra essa verdadeira mania que se está criando no Brasil de ampliar o direito de pessoas portarem armas, etc., etc., etc. Acho que isso é totalmente inefetivo para a segurança pública, ao contrário, aumenta o risco de nós termos mais violência na sociedade e essa discussão de concessão de porte de arma indiscriminadamente, usar arma, eu acredito que não é o caso. Os senadores também aprovaram, na Comissão de Constituição e Justiça, um reforço no caixa do Fundo de Participação dos Municípios. A proposta de emenda à Constituição aumenta de 49% para 50% o repasse da União para o FPM. O aumento será feito de forma gradativa até 2021. A crise econômica está estimulando a criatividade dos gestores públicos para encontrar fontes de recursos imediatos. A possibilidade de negociação de créditos públicos entre governos e bancos privados, conhecida como securitização, é uma delas. O assunto é tema do Agenda Econômica de hoje. Imagine que você tem uma dívida grande a receber e renegociou com o devedor o pagamento em 12 parcelas, mas precisa de dinheiro de imediato. Aí você pede a um banco que te adiante uma parte do dinheiro. Em troca, cede a esse banco o direito de receber a dívida integralmente. Esse é, grosso modo, o processo de securitização de dívidas. Segundo a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, o governo federal tem cerca de um trilhão de reais a receber e já negociou mais de 120 bilhões, montante que poderia, em tese, ser securitizado. Esse processo já foi feito pelos estados de São Paulo e Goiás, mas é contestado pelo Tribunal de Contas da União, que o considera ilegal. O tema está sendo debatido em um projeto de lei aqui no Congresso. No Agenda Econômica de hoje, eu entrevisto a Auditora Fiscal, Maria Lúcia Fatorelli, da Auditoria Cidadã, que participou de uma audiência pública aqui no Senado. E o programa Agenda Econômica começa logo depois do Argumento. E o convidado do programa Argumento de hoje é o senador Cristóvão Buarque. Ele conversa com a jornalista Tânia Hormann sobre a origem das grandes fortunas no Brasil, que, segundo ele, está em atividades econômicas tradicionais e não em ideias e conhecimento. E no Brasil, quem são as grandes fortunas? Um, esse Wesley e Joel e Batista, grandes fortunas. Produto carne. Lá dentro, para produzir a carne, eles usaram alta tecnologia, inclusive da genética. Mas alta tecnologia comprada no exterior. Os grandes especuladores, banqueiros, agentes financeiros, que são grandes fortunas, e os advogados, que fizeram grandes fortunas. Não temos grandes fortunas feitas do conhecimento. Das ideias. Das ideias. E o resto do mundo, as grandes fortunas hoje, são as que inventam coisas. Que começa daqui a pouquinho, logo depois do Senado Notícias. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br.tv. Muito obrigada pela companhia. Você fica agora com as imagens do terceiro dia dos jovens senadores em Brasília. Até amanhã. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto